OU! OU! Tu o lado pode fazer. É! Ó o filho da! OU! Eu sou liiiia! Eu sou liiiia! Nunca tive dentro de um Ferrari mano. Nunca toquei em um Ferrari. OU! 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 Calma uma coisa, confia em mim. Não podes olhar ainda. Olha aqui. O que é que há dois? É bom e fiz, não é? Estou livre no seu novo Ferrari. Mesmo assim eu não consigo acompanhar a pijana. O pro meu Ferrari é só o meu. É, mesmo, é mesmo. É, mesmo. Pra caralho. Congratulations, pra caralho. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje vou estar a revelar o meu novo carro aos meus amigos, que eles ainda não sabem. Portanto, vamos filmar isto. Os meus amigos todos estão preocupados, estão-me a perguntar porquê que eu deixei o YouTube, porquê que eu deixei de fazer vídeos. Eu ainda não me chebei. Ou seja, agora vou revelar o carro aos meus amigos, um por um, e a ver a reação deles. Porque eles não estão mesmo nada à espera. Vamos começar pelo casaleiro. Ele mora em Leiria, não sei se se lembram, mas o casaleiro morou comigo na casa na Ataleia, quando estávamos no Montijo. Eu, o casaleiro, o Américo, esse pessoal todo, o casaleiro é um gajo muito fixe. Um dos gajos mais inteligentes que eu conheço. E sinceramente, acho que ele vai ter uma reação genuína e extremamente engraçada. E peço já desculpa em avanço, casaleiro, porque eu sei que tu vais me chamar filho da puta 30 mil vezes. De fato, eu vou sentir bueda mal. Mas, casaleiro, eu prometo que a surpresa vai valer a pena. Vamos arrancar então para baixo. O André vai no Tesla, eu vou no Rari. E é isso. Não se esqueçam de dar like, comentar e subscrever este canal. E ativar as notificações para não perderem mais vlogs. E sigam para o vídeo. Meus dogs, casaleiro, em carne e osso. Aqui estamos nós de volta, cara. Mais uma vez. Lá está, depois da casa. Depois da casa houve um afastamento normal. Normal. Normalíssimo. Tivemos que fazer aí umas coisas diferentes. A vida seguiu para caminhos diferentes. Mas o que importa é que aqui estamos? E agora é verão, vamos conectar. Sem dúvida. Mas é isso. Olha, agora só ali então beber um café ou assim. Mas é isso, agora quero ver se dão uma reviravolta às merdas. E vais conseguir como se eu vou conseguir isto. Eu tenho feito de ali vlogs normais, tipo... Ai, caralho, anda a máquina. Também tinha visto assim. Foda, saca o rico. Devei de Ferrari. Sim. Por acaso, estava a degir. Bem incrível. Like, subscribe. Like, subscribe. For the Rari. What the fuck? What the fuck? What the fuck, mano? What the fuck? Caralho, é mesmo, mano? Foda, esse caralho do caralho. Comprei. Mano, eu estava aqui a passar, mas não assim. Queres ver que o Rudo comprou esta máquina? Yeah. Ah, GG do caralho. Imagina, este afastamento é tutanga. É para revelar o carro. Ninguém sabe, mano. És literalmente a primeira pessoa a saber. Ah, sério? Primeira, primeira. Mano, isto é um sonho mesmo. Congratulations do caralho, mano. Até eu estou a tremer, mano. Com licença. Ó, não era preciso comprar isto para mim, mano. Sério, mano. Muita gente não gosta do interior. Eu curto para caralho. Vermelho e bege, mano. A combinação está top, mano. Boa e fixe, mano. Queres ouvir o gajo? Isto é a pergunta que se faz. Pé no travão. Pé no travão, gira a chave. Primeira vez, não? Não. Assim? Isso, calma. Deixa o gajo ligar. Respira, estás bem? Pé no travão, engine start. Clicar aqui agora. Uh! Posso... Dá-lhe. Ele não vai para a frente, pois não? Não. Dá-lhe, dá-lhe. Uh! 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 Isto está parado. Imagina se estivesse a andar, meu. Mano, o meu coração está... Mano, eu também estou a uma coisa. Mano, eu guardei isto, tipo... Mano, eu conhecendo como te conheço e imagino o quão difícil foi. Mano! Imagino o quão difícil foi a guardar esta merda. Eu vou a guardar esta merda. Então agora podes fazer... Eh! Oh, filho da... PIS 2024. Yeah, mano. Quantos cavalos é que isto tem, mano? 600. Eu vou querer andar nisto, sabes disso? Não vou, eu levo de dar uma volta. Yeah, yeah, yeah. Qual é que é o nome... É que eu percebo zero de carros, estás a ver? É um 4.5. E é um motor atmosférico. Portanto, eles já não fazem mais. Agora tudo a turbos e o caralho. Yeah, yeah, yeah. O som... O barulho é diferente. Yeah, o som não tem nada a ver. Ele agora vai, tipo, diretamente para a oficina. Vou para os pneus novos. Vou também trocar os discos e a travagem. Vou pôr o mesmo novo. E vou fazer um restaurar o interior. Nota-se que tem aqui uns talhozinhos na parte da pele que está já meio coisa. Mas isso também é... Vou fazer um restaurcito lá dentro. Pá, tens fibra de carbono em quase todo o lado. Yeah. Até no volante, tipo, tens fibra de carbono em todo o lado. E ali, parte de cima. É um sonho, mano. Tipo, nunca esperei ter um peinário, mano. Mano, congratulations pra caralho, mano. Mano, há um ano atrás, estávamos nós a pensar em boé merdas que poderiam ainda ser conquistadas, mano. A puta de um ano tudo existe aqui, mano. Acho que não há muito mais a dizer. Sim, sim. Olha para este animal, mano. Isto é de que ano? É de 2013. E pá, e boé da gás dos tantos, quando eu estava a negociar os carros, eles disseram mesmo. Pá, isto é um cheque em branco. Se guardares isto na garagem, tipo, isto pode vir a valer mesmo. E tu fazendo a remodelação que estás a dizer que vais fazer, ainda mais, estás a ver? Quero pôr o interior, tipo, novinho mesmo, novinho. As antes vais deixar assim, né? Depende, porque eu ainda não sei que cor é que vou pôr no carro para, tipo, pá, não sei ainda. Quando mudar a cor, em princípio as jantes ficam pretas, já. Porque esta é a jante, vá, mais padrão da Ferrari, é standard da Ferrari, mas também é fixe, mas também é fixe. Eu, por acaso, gosto. Quando passei aqui com o carro, eu tinha lá a olhar para a Ferrari e eu assim, queres ver, mano, que ele trouxe, mas já tinha visto o Tesla. E eu assim, fizesse, pronto, tens carta, vieste com o Tesla. Pois, mas eu sabia que não estavas a contar com isso. Eu não sabia, já, não fazia a mínima ideia, mano. Do nada, eu disse que vais vasar no YouTube, agora aparece-me o videógrafo. E eu, fizesse. E tu, este gajo está todo queimado. Gostar a pagar um videógrafo a fazer TikToks. Vamos a isto então, vais dar uma volta para o casaleiro. Tenho pena porque não consigo pôr no race, mas... É assim, temos velocidade, um gajo já estava habituado ao Tesla, que aquela merda também manda uma aspiração. É, é o mano. Mas aqui deves senti-la mais, né? Mas eu digo-te uma coisa, isto é outro animal. Tens aquele extrazinho do som. Como é que é esta merda? É aqui. Pô, se parece um clio. Mas não, isto, o interior da Ferrari é horrível, a qualidade, é tipo Fiat. Vamos a isto então. Vamos lá. Vamos perguntar se estava em Discord. Viste, só a senhora tem de dizer. É, viste. Olha o cara. É, caralho! É, caralho! Força, é, mano. E aí, vai. Caralho! 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 É cheio um bocadinho, é. Imagina, o sentimento de ter um cavalo aqui à frente é tipo, eu nunca esperei na minha vida. É pá, e tipo, eu pensava, nunca na vida vou ter um carro destes meu. Tipo, meme meu. Isto nem está em race, mas está em wet. É, Ferrari ia deixar as coisas, velho. Eu ainda vou, eu ainda vou pôr um Novitec, um escape. Não conheço. É pá, literalmente é, é tipo o escape mais abusado que podes pôr num Ferrari. É um Novitec. E aí, mano, parece um Fórmula 1, não, parece um Fórmula 1 mesmo. A sério? Yeah, yeah. Meio estúpido. Isto no túnel é absurdo, mano, é mesmo absurdo. Bem, meus dogs, vamos tomar aqui um cafezinho, pôr-me um bocadinho a conversa em dia e a seguir vamos arrancar para mostrar o carro ao Vasco, ao NPC preferido de toda a gente. E é isso, até já! NPC... Prazer. O NPC preferido do canal está aqui. Não viamos este animal há meses, mas ele está aqui em carne viva. E vamos beber um cafezinho. Basicamente estou a fazer vlogs, tipo, uma vez que eu me retraí um bocado por causa dos comentários do número e não sei o que, é de ser número 2 e o caralho. Estou a tentar, tipo, fazer vlogs mais à antiga, estás a ver? Faz orgânico. 100%. Mas já, bora lá então. Tenho só que levar aqui umas merdas ao lixo, ao menos 2. Tens aí aqueles papéis para deitar ao lixo. Só uma merda no Tesla. Mas, mano, é o que eu estou a dizer. Tenta focar-te na tua área que tu sabes, que é vídeo e edição. Mesmo que faças trabalhos, tipo, por pessoa, se fores consistente, essas pessoas voltam, mano. Já tinha dito isso. Já viste essa máquina? Reparei agora, estava a falar com o Vasco. Estava a falar com a garagem, ou não? Acho que são 458. Provavelmente é o mesmo dono daqueles. Aí, é bem pesado. Mas não apanhas a matrícula, senão os gajos vão-me foder a puta da boca toda. Vamos tomar café, Vasco? Eu sabia! Eu sabia! Estão estranho! Então, o que é que achas? É teu, é teu ou estás a experimentar? É meu! É teu, teu, teu! Comprei, está pago. Foda-se, mano. Foda-se, ainda está a duvidar no gajo. Foda-se! O que é que eu te disse? O que é que eu te disse? O que é que está a deixar um beijo estranho? Espera, mano, como ainda há 40 minutos, assim, já está a achar estranho o atraso. Lançamos-nos lá para cima e depois fomos para a garagem à espera. Eu, porquê que estamos na garagem? Porquê, mano? Na garagem à espera? Porquê na garagem? Vais ao lixo, merdas mesmo? Nunca mais ao lixo, mano! Deixas o lixo lá em cima? Quantas coisas é que eu já entreguei ao lixo? E depois... Ah, nunca fiquei a vestir de caralho! Poxa, perda-se, neste cabrão! Mas acreditaste? Tipo, aquele... Não foi? Não, foi mesmo, agora não estava... Eu até olhei e eu tipo assim, foda-se, não posso olhar muito para o carro. Não posso olhar muito para o carro. Parabéns, mano. Brigadão, brigadão. Vamos dar uma volta? Bora! Não, mas já, vou-te mostrar o som do gajo. Já está em choque. Já está em choque? O que? Estão mesmo à espera de ser o do Ferrari. É que ele estava indeciso entre o Aston Martin e o Ferrari. Mas pensava que o Ferrari não era aquela coisa assim distante. Bem, é verdade. Eu estava indeciso entre o Aston Martin e o V8 Vantag. Ó pá, Ferrari é Ferrari, tipo, é outra classe, tipo... Porém, que isto aconteceu? Comprei-o na Tailândia. Nunca era o Ferrari, verdade. Eu acho que nunca tinha sequer tocado num Ferrari. Isto é tipo um sonho. Vai demorar um bocado e ainda desaperceberes que o carro é teu. Eu já tive aquela fase em que estava a andar de carro na autostrada e estava do género. Foda-se, isto é meu, mano. Tipo, crazy. Sinceramente, parabéns. Brigadão. Não foi fácil, mas conseguiste. Estamos aí, mano, sempre a lutar, sempre a lutar. Ninguém sabe isto. As primeiras impressões do carro é que ele é mesmo baixinho. Eu fiz a despedida do YouTube, não é? Até agora só duas pessoas é que sabem. O casaleiro e tu. Eu fui lá gravar a reação do casaleiro. A leiria, o gajo passou-se. Já, já. E aí, então, tu agora és a segunda pessoa que sabe. Basicamente, aquilo da despedida foi jogada, estás a ver? É só para anunciar o carro, tipo... É só para anunciar o carro. Mentira, rapazes! Este interior está mesmo lindo. Nem acredito, estou mesmo dentro de um Ferrari. É puta para ti. Mano, estou nervoso, puta. Mano, isto é tipo os meus carros de sonho. É sério? É mesmo. Nunca estiveste dentro de um? Nunca estive dentro de um Ferrari. Mano, nunca toquei num Ferrari, só ouvi. Bem, escusado será dizer que este motor atmosférico... É um estronte. ...tenho que ser ao ouvido. Aliás, isto aqui está em wet, porque ele vai ter que ir à oficina hoje, porque está a ver um curto-circuito com a centralina. Isto tem um sistema de som, que basicamente está a fazer curto-circuito. Basicamente é isso. E não consigo pôr nos modos, estás a ver? Então isto aqui não está com as válvulas abertas, não está mesmo a regir, estás a ver? Mano, fiquês com uma pausa dentro deste carro. Esquece. Já andou a pé, já andou de bicicleta. Já andou com o dente torto e agora está de Ferrari. Já andou com o dente torto. E agora está de Ferrari. Não acho que... O barulho da Ferrari é inconfundível, mano. Estou com o coração mesmo deste... É inexplicável, enquanto estou dentro do carro, esqueço, tipo, toda a merda, esqueço tudo, mano. Tipo... What the fuck, mano? Já pausei no Albatross com muita coisa, mas isto é diferente. Estás espenteado, se esquece. O que é que achaste? Parabéns outra vez, não se esquece. Parabéns. Obrigado, bro. Não sei se você já andava num Ferrari, mas é... Isto é mesmo um sonho para mim, andar num carro desde nunca imaginei sequer. Só saber que um amigo meu tem, mano, o mesmo orgulho. A melhor cena até para mim, nem é, tipo, conduzir o carro. É mesmo, tipo, partilhar isto com os meus amigos, tipo, só tem graça assim, estás a ver? Então, olha, bora... Bora lá beber o cafezinho. Bora beber o cafezinho. Eu ainda nem almocei. Estive o dia todo a filmar. Vou, se calhar, comer qualquer coisa mais substancial, mas tu toma um café, já. Os dogs, vamos então tomar um café e comer. E a seguir, vamos ver a reação do irmão da Dasha. Porque o irmão da Dasha tem uma historinha interessante, que é... Eu, quando estava em casa dele, ele tem bué de carros, tipo, da Hot Wheels e etc. E ele tem um 458 Itália. E então, eu lembro-me que ele estava-me a mostrar os carros. Olha, vais ver, um dia vou ter um Ferrari, não sei o quê. Tipo, em conversa com o puto. E ele, tipo, achas Ferrari? Não, nunca na vida, nem um Lamborghini, és maluco, não sei o quê. Ele tem, pronto, ele tem 8 anos. Mas eu disse-lhe isso. E quando eu comprei o carro, lembrei-me desse carrinho. Eu tenho foto aqui, se quiserem ver, está aqui a foto. Lembre-me desse pormenor. Então, vai ser muito especial essa reação. Portanto, agora, vamos ver a reação do Kirill ao Ferrari. Quando chegámos aqui, temos o Ferrari aqui em baixo. O Kirill está lá em cima. A Dasha foi lá em cima, vendar o Kirill. Quando ele chegar cá em baixo, eu vou pô-lo dentro do carro, ainda vendado. Vou-lhe dizer para ele ligar o motor do carro. E depois vou-lhe dizer para tirar as vendas. Vamos ver a reação dele. Como eu já vos disse, ele é bué da tímido. Ele, em câmera, não vai ser nada o que ele é, na realidade. Mas, pronto, quero-lhe fazer esta surpresa. Vamos ver como é que corre. E é isso. Bora. Kirill, estás-me a ver? Não. Como é que estás? Tranquilo. Vem cá, vou mostrar uma coisa. Confia em mim. Não podes olhar ainda. Carrega aqui. Com força, com força. Já podes tirar as vendas. Ferrari. Dá uma aceleradela. Carrega ali. Ali naquele pedal. Devagar. Mais uma. Bora, bora, bora. Com mais, mais força. Comprei o Ferrari. Então, não queres ir dar uma volta? Não. Estás todo vermelho, vais explodir. É lindo ou não? Ele é tímido, é na boa. Estás contente? Vamos dar umas voltas. Perfeito. Vou-te levar à escola nisto. Bora dar uma voltinha, e tu? Estás pronto? Vamos abrir um bocadinho os vidros para tu ouvires o som. Então, Kirill, quando é que eu te vou levar à escola nesta máquina? Mano, eu vou passar a ir a pôr aquela que procuramos. É isso que eu estava a dizer. Aquele carrinho que tu tens é igual. É o mesmo. Olha aqui o som. Olha só o som desta máquina, mano. Ouve só. Não te assustes. É incrível o som. Bué da look. Diz o que é que estás a achar para os teus fãs também. Tu agora tens um canal de YouTube. Nem sabes. A sério? Nós, quando temos um sonho, temos que o concretizar. Temos que trabalhar para concretizar. E tu agora estás a começar o teu canal de YouTube. É bem importante que tu não deixes de fazer os vídeos. Gostas de fazer. Não te preocupes que eu não vou sair da minha zona de conforto. Vamos dar a volta. E eu vou-te deixar-me mudar as mudanças. Vais a ouvir o carro a mudar a mudança. Então vai. Quando eu disser, estás a ver esta patilha aqui? Esta coisinha aqui? Tu carregas para trás. Assim. Então vai. Um. Dois. Três. Vai lá. Calma. Não, não, não. Não carregas. Carrega agora. Carrega agora. O que é que achas? É bem fixe, não é? Vai. Mais uma vez. Quando eu disser, metes a mudança. Só quando eu disser. Um. Dois. Mete. 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 Calma. Ah, meteste logo. Mete só uma vez. Mete só uma vez. Que é para sentires o carro a puxar. Quando eu disser três, metes. Mas não metas duas vezes. Só uma. Ou seja, eu digo, bora, metes. Depois esperas, metes. Então vai. Calma. E... Mete. Calma. Outra. Lindo. Olha o som. O que é que achaste? Hã? Fixo. Fixo, não é? Eu depois vou-te levar à escola nele. Vai ser bem da louco. Então? Então? O que é que estás a dizer? Fixo. Ele teve um bocadinho de medo, mas depois ele ficou... Ele depois gostou. Meus dogs, foi isto. Estás desequilibrado? E não ia descer o meu reato a patroa. E é isso, meus dogs. Foi a reação, assim, dos meus amigos mais próximos. Pronto, o Gonçalo já sabia. Vocês viram-me no vídeo. Vou guardar a melhor reação de sempre, que é a da minha mãe. A minha mãe vai-me matar completamente. Desculpa, mãe, avanço. Ela vê os meus vídeos, ela já sabe o que é que lhe espera. Agora, vamos dar um saltinho rápido ao Alex, à oficina dele. Pá, é o melhor gajo, juros, para mexer em carros. Tipo, 100%. Se o gajo é mesmo... Nunca vi um gajo tão apaixonado por mecânica e ser um gajo super... Pá, um gajo de 5 estrelas. Vou lá até com ele para dar uma vista de olhos do carro. E é isso. Vamos até lá e até já. Eu só queria dizer que o Francisco Ruivo, no seu novo Ferrari, mesmo assim, não consegue acompanhar a Brinjela. A Brinjela é icónica, uma personagem única neste canal e três vezes mais potente. Nós damos uma arrancada. Aquele cavalo italiano nem sequer consegue acompanhar. Está ali um cão sentado, está capaz de reproduzir-se. Olha, ele quer morrer. Ele até está a atravessar quase na passadeira porque ele é mesmo boa pessoa. E é isso. O Francisco Ruivo agora vai dar mais importância ao Ferrari, mas a Brinjela está nos corações de toda a gente, a sua história inigualável, o seu começo, o seu meio e nunca trá um fim. No máximo será apogredada para o outro carro. E o Vasco Brito passa mal com estes arranques. É muito divertido ver este tipo de reação. Ah, era para virar aqui, foda-se. Está com uma mão, mano. Eu não confio nem com as duas, mano. Diz-te em quatro braços que eu não confiava em ti, mano. Acontece esta merda. Mas pronto, orgulhoso pelo nosso menino. Mais uma conquista, muitas. E com este discurso conseguimos determinar que o Gonçalo não é humano. e sim um robô cyborg, sem atualização de cabelo. O que é que achas da máquina, mano? Para mim, posso. Como é que estamos? O que é que achas? Gostei, gostei bastante. É bonito? Principalmente pela cor. É bonito. É sempre o Ferrari. Mano, eu por mim ainda achava vermelho. O vermelho Ferrari é só a cor mais bonita que eu conheço. É mesmo, é mesmo. É mais bonita que eu conheço. Só como tu sabes, por questões de marketing, YouTube, etc. Vou ter que pôr uma cor aí qualquer. Não sei o que é que vou fazer. Olha, uma opinião. Força. Estou-te a dizer isto pelo que eu sei. Eu sei umas diretrizes muito estritas, mesmo com carros vendidos em segunda mão. Ah, é? Já, tens sempre que respeitar o código das cores deles. Ou é o vermelho, ou é o preto, acho que saem algumas versões em branco, ou o amarelo, que são os mais comuns. Eu pensei no amarelo, por acaso. Tudo o que fugir muito a isso, houve um caso, se pesquisarem... Os gás não te deixam comprar... Não, 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 eles retiraram a Ferrari a uma pessoa e baniram-no de poder comprar mais, porque ele pôs, acho que foi de verde, se não estou aí a erro. Aí é bem. Já, ele pintou o carro de verde e tipo, baniram-no por completo. Ok. Eu, por acaso, pensei no amarelo. Imagina, dar full blackout nas luzes de trás, os faróis de trás. Ok, gostei. Tipo, black and yellow. Estás a ver aquele kit de lado, que tem em baixo? Tipo, eu não sei o nome daquilo. Essa é a embaladeira. Deixar em preto, ou até pôr em fibra de carbono, não sei. Mas já, estás a ver? E depois, tipo, amarelinho Ferrari mesmo. Gosto. Já dá para perceber, tipo, ok, que ele é o Ferrari do Rio, acho que já dá para perceber. Sim, sim, sem dúvida. Há pequenos detalhes que tornam o carro icónico. Yeah, yeah, sem dúvida. Eu gosto do amarelo, gosto do amarelo. Mas vamos ver. Isso é mais para a frente, portanto, calma. Deixem sugestões de cores aí nos comentários. Mas é isso. Como eu já vos disse, o Alex é o vosso gajo. Se vocês quiserem deixar o vosso carro aqui para fazer seja o que for, he got you covered, tipo, 100%, 100% confiável, portanto, é isso. E é o primeiro negócio dele, primeira oficina, vamos apoiar os small businesses, porque, pá, é isso que importa, no fundo, não é? Pessoal que trabalha a sério, com paixão, vamos apoiar. Como é que tu vais pôr este carro aqui sem raspar? Olha, vou tirar o Series 6 e vou passar aqui muito devagarinho. Atrás ele entra, à frente tenho que ver, mas para o caso não entrar eu tenho ali uma... Queres meter tu? Teis confiança para meter tu? Tenho, tenho, tenho. Então pronto. Deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações e fiquem-nos para o próximo. Seus cães...